Voltamos, Dioguinho! Por que você tá triste, Dioguinho? Mano, vocês estão querendo te ausentar eles? A gente batalhou com todos os treinadores aqui, tá? A gente poupou vocês desse sofrimento. Só não peguei os itens aqui. Superbola! Eita! Superbola! Qual que eu posso fazer? Quando eu era criança eu gostava de ficar fazendo isso, assim. Eu era o maior menino autista, assim. Pra fazer isso, Dioguinho. Você também consegue fazer pros lados. Fazer pro lado. Eu ficava fazendo isso quando eu era criança. A gente pegou o Cut lá no Kuten. Lá no computador pra pegar esse itemzinho aqui. Que é o Reviver. Tipo, um dos melhores itens do jogo. E vamos continuar. Aqui tem uma cidadezinha. Chamada Verdanturf. Ah, é uma música pacífica. Entra aqui. Acho que deve ter alguém que dá presente pra nós. Ih! Lá 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 blá 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 blá. Calma, calma. Tá. Me sentimento com os meus pokémons. É uma atração profunda. Ai meu Deus. As pessoas que tem tara por pokémons. Ah, oi. Você não ouviu isso, não é? Bem, isso não importa. Que isso, gente. Vamos ver o CTM. Que é attract, na verdade. Então eu tava falando realmente de amor. Cê entendeu? É uma atração mútua. Eles lutam sempre exatamente do jeito que eu quero. Oh mulher dominadora, hein? Vamos ver o attract. Olha, atração. Gostei. Passei uma config com essa menininha ainda. Ah, ok. Ah, o advent pra quem que eu vou dar attract? Hum. Blizz Cachoo. Tira a Refresh que eu nunca usei. Acho que vai chover. Já chovei. Cê tem bruxo ao vídeo ouvir? O quê? Bruxaria? Então é isso. Foi o meu pensamento. Na verdade, somou o bruxo. Ah, isso eu sei. Se é mutante eu sei de aqui. Olha a coisa. Oi. O que que ela falou? Ela falou de uma ilha colossal. Ilha colossal? Isso é outra coisa, hein, moço. Na verdade, seu marido tava dormindo lá na cama e tava com uma ilha colossal. O quê? Aqui é a casa do tio do Wally. Oi, Wally. Eu pedi pra você, bicha. Mas eu não estou mais deprimido. Depremido. Eu já tenho um novo propósito da vida. Junto com o meu Haltz. Chega assim pra ele falar. Ah, isso não cura pulmão. Eu acho que o cara não sabe escrever Haltz. Junto com meus Haltz. Eu vou desafiar Gnassi Pokémon e tornar-me um grande treinador. Por favor, olha só, bicha. Ok. Eu vou ser mais forte do que você. Quando eu for, vou desafiar pra outra batalha. E você? Olha pra sprite desse cara. Tipo, embaixo da boca... Não parece que ele tem umas garras de formiga assim. Eu sempre olhei isso quando era criança. Parece que ele é um ET assim de... Com umas garras de inseto assim na boca. Mas ele é. Eu sei. Por isso que eu tenho cuidado com ele. Sempre que eu não falo com ele. Eu não olho diretamente nos olhinhos puxadinhos dele. O namorado da minha filha é muito desorientado. Mas é um amor de pessoa. Ele está cavando o túnel sem parar. Só assim ele pode ver a minha filha. Minha filha está ficando preocupada. Ela está falando de umas duas pessoinhas lá no túnel. É meio importante. Eu não lembro o que tem aqui. Não sei se é importante. Olha o Pikachu amassado aqui. IHU! PIKAIU! IOH! PIKAIU! Repa! Sentaram em cima dele. Alguém não viu que ele estava na cadeira e sentou em cima dele. Ele não consegue respirar muito. Então nessa caverninha aqui... A gente é o Depot. Ah tá bom. Então vamos voltar lá para Malville. Aqui é uma coisa que você tem que fazer depois de vencer o Ginásio de Malville. Eu quase dei spoiler pra vocês. Ixi! E eu não sabia que aquela menina que fica no túnel É a prima do Wally Porque ela falou que era filha dela Pra cima ter mais treinador Eu sabia no mangá até falo Quem segue o mangá? O mangá é só pros fracos que gostam de ler Eu não gosto de ler Eu não sei se eu já falei Mas eu nunca li, é um livro do colégio Tipo Eu não sei como eu passei de ano Todos esses anos, eu nunca repeti de ano Na verdade eu sei É porque na recuperação Eu era o único dos amigos Que ficava na recuperação, eu ficava sozinho Na recuperação final Você já leu algum livro na sua vida? Não Inteiro eu acho que não Então tipo Na verdade eu passava por conselho de classe Porque eu ficava quieto nas aulas De recuperação Porque eu era o único dos amigos que ficava lá Eu ficava solitário assim Sozinho Só pensando no Como seria as minhas férias Sem precisar ir pro colégio Machuca-se na sua confusão? Ela pergunta isso? Duro Vou usar a nova técnica do Bruce Cachorro É que o carinha que tava traduzindo Ficou confuso Ficou confuso Será que tem interrogação ou não? Ai Ui 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 Namora comigo Ou vibrava Agora vibrava Que é o corpinho da Bruce Cachorro Espera que já tá pelado Fala isso que daqui a pouco Vou falar que na oitava geração Tem que inventar roupa Para os pokémons Porque é muito palhaçado O pior é que as pessoas reclamam Quando o pokémon tem roupa Na verdade Tipo o Sok e o Tro Sabe? Eles ficam tipo Mas o que? Como? Como que eles nascem com kimono de judô já? Como? As pessoas ficam tipo É por isso que eu acho que É uma chuvinha legal Quer ir embora agora, Dioguinho? Vamos embora agora na chuva? É sim Vai lá Vai lá Tumba areia Tumba areia Hoje vamos dormir aqui Não é não Você não trouxe o Lucky? É verdade Nem trouxe o Koda É porque o Koda não consegue andar Porque eu peguei uma pata dele Para comer no almoço Ele vai chegar? Mentira Adivinha o que foi o meu almoço? Achou O veterinário vai vir Foi miojo Opa Foi minojo Então né Então né Cotonete Você vai atacar ou não? Cotonete Estou esperando você atacar Ai caramba Daqui a pouco É por isso que eu sou Só pele e osso Assim ó Só dos miojos Eu sou meio preguiçoso Para fazer atividade física Mas pelo menos eu como bem É verdade A gente comeu Na última vez A gente comeu A moça da mãe do Daniel Tava bom Era macalhão Era macalhão É macalhão Ah vou bater tudo no fogo Não vibrava quer dizer Rancor Ai não Não fica com o rancor de mim Mis divas Tá paralisado de amor Olha só Vou dar uns tapas Só pra O Blizz Cachurro Tá arrasando corações Amor na poupança Ah é Vou dar uma bicada em você Porque o amor é cego Tá bom Adeus É vibrava Eu tô te chamando ele Toda hora de Flygon É vibrava Opa É vibrava Quer ouvir uma piada? Quer a minha resposta Sério? Mas fala aí Uma piada Mega Flygon Se bem que falaram que Tipo Mega Mylock Se bem que falaram que No desenvolvimento Tinham cogitado Sabia? Só que tipo Nenhum dos designs Eles acharam bom Aí eles não colocaram Mas eles falaram Que tipo Tinha vários designs De Mega Flygon Só que eles falaram Tá tudo porcaria Tudo porcaria Joga no lixo aí Aí não colocaram É Agora se eles acharam que Tá uma porcaria Pensa no meu Deus como é Será que tá Tem uns pokémons aí Que ó Que não foi jogado No lixo Tem uns sorvete aí Você já viu O Vanillite Sem a nevinha Em volta dele? Ele é uma bolinha De gelo Assim É carequinha Tem tipo É oficial isso Tem tipo Quando Acho que no Mangá já saiu isso É que Teoricamente A parte do sorvetinho Do Vanillite É neve É neve condensada Então é tipo Dá pra você tirar aquilo E quando tira Ele é só Tipo uma cabecinha De gelo Assim carequinha É tipo Muito feio É muito bizarro Se eu achar a imagem Eu coloco aí Na tela Mas é Cadê? Cadê? Tá aqui ó Tá tipo Cadê? Tá aqui ó Não Tá aqui na cara Do Daniel Não Tá na cara Não Tá na cara Pronto Tá aí Na cara do Daniel Eu não tô vendo Você vê como Esse sorvetinho É feio Eu não tô vendo Mas Então Mas o que eu achei legal É que tipo Pelo menos Eles deram uma explicação Por que ele é um sorvetinho Na verdade ele não é um sorvete Ele é tipo Aquilo é neve Neve Em volta da cabeça dele É um trovão Olha o trovão O que é que o PC vai apagar Jojo Olha o Olha o Olha o Ekans Ele tá com uma cara de TAAA E vai apagar os tom Vai sim Toda vez que começa a chover O PC piscas E aí Ixi 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 Ninguém me mandou Daniel Morana França Ixi E se você É verdade A gente tá no Morro do Alemão Vocês nem sabem Vocês não sabiam Acharam que a gente era de São Paulo Né Não é não É Né A gente é do Morro do Alemão Olha a minha Olha a minha Sotaque de Carioca Aqui ó Olha o meu sotaque de Carioca Vamos falar com o sotaque de Carioca agora Eu não sei Tem que falar S com X Eu não sei bichinho Eu não sei Ekans Eu tenho o Ekans aí O Ekans Ekans Parece que ele vai rir da gente Sabe Eu gosto do Númel Nas minhas vezes que eu joguei Quando eu era criança Eu sempre criei o Númel E o Camerout Eu achei eles bem O conceito do Camerout Eu acho mó legal Tipo O coisinho nas costas dele Ser os vulcãozinhos Sabe Quando eu era criança Eu achava tipo Muito louco isso Eu falo tipo Nossa mano O cara tem No lugar das corcundas dele É vulcão Nossa Então é isso É É É É É Ô Dioguinho Quando que você Que pokémons Quando você era criança Você achava tipo Nossa Que design louco Ah só os que existem Que é o Ipobassauro Como assim só os que existem Tem pokémons que existem O Sardard E o Mewtwo Pikachu e Sol Pikachu Era esse né Eu fico imaginando Se tipo o Pikachu lançasse hoje em dia Será que ele faria o mesmo sucesso Não Não Por quê? Aqui já teria Aqui a torre de batalha Que a gente nunca vai usar na nossa vida É uma coisa que a gente nunca vai usar na nossa vida E aqui Olá Você é um viajante Como vai? Você gostaria de desafiar a nossa família de quatro pessoas E uma série de batalhas de pokémon? Sim Cinquenta batalhas seguidas Quatro Quatro Ele falou quatro agora Quatro joguinhos Quase cada um tem cinquenta pokémon Ai ai Uh Uh Joguei Eu nem vi quantos eles têm Tem dois ou um 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 Nossa Você quer acabar com os coreanos? Oh Deixa O Polícia Deixa o nosso amiguinho da Coreia do Norte ficar sabendo disso Oh Polícia Faz um print screen aqui na cara Oh Oh Deixa o nosso amiguinho da Coreia do Norte saber disso Sabendo Aliás falando Olha que eu sou metade da Coreia do Norte Eu sou da família dele Você viu que tem um rolê lá no Acho que foi no Havaí que o cara mandou Eu vi Nossa O que? O que aconteceu? O cara mandou um alerta falso de 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 Ele apertou o botão errado É Como assim? O que aconteceu? O que era esse cara? Não, o cara do governo Ah tá, eu pensei que era um cara X assim Deixa eu ver, né? Agora que eu vou embora Uh Uh Eu vou dançar na chuva porque está muito calor Ele deixou a cidade inteira em alerta de missile É Mas porque ele foi trouxa mesmo? Ou é tipo E até ele pintou errado Ai sim Eu acho, eu só sinto o cheiro que ele foi demitido só Eu só acho que ele foi demitido Demitido, ele foi morto Ai Você é forte mais do que eu esperava Ah, eu acho que faltou uma letrinha ali, mas também Faltou uma compreensão de tudo isso É não, ele falou Você é mais forte do que eu imaginava Você é forte mais do que eu esperava É É Tá bom Oh meu Deus, você é tão... Que isso? Que isso, moça Calma Calma, eu sei que eu sou bonito Você é tão jovem Vem cá Eu sei que eu sou musculoso e anaconda Mas não precisa ser assim também Imagina tipo Se o seu personagem principal ser tipo mal bombado Ou assim tipo Vai BlizzCatch Olha meu Pokémon masculo que eu vou jogar hein Olha só Olha meu Pokémon masculo Olha só Saudades É o Brotossaur Saudades Brotossaur Quanto tempo Aliás falando em Pokémon masculo No Japão eles acham que todo cara super ultra bombado é gay Sério? Eles tem uma coisa assim Nossa, sério? Aqui no Brasil a gente acha o contrário né? E aí? Eles... Tem um cara chamado... Tem um Aniki Talvez porque tipo Eles acham que ele cuida demais do corpo talvez Sei lá mano Que estranho Tudo coisa de japonês Eles ficam fazendo umas paródias de Kornogay com um cara famoso Cê viu isso? Onde cê viu isso Daniel? Ah Daniel! Onde cê viu isso Daniel? Onde cê viu isso Daniel? Daniel se entregando Eu não vou pesquisar Não vou te mostrar Eu não vou pesquisar Vou mostrar Isso eu não vou pesquisar não Daniel Isso que cê quer me levar Coloca no vídeo Coloca no vídeo Cê quer me levar pro caminho mau Mas eu não vou por esse caminho não Daniel Eu sei que o nome é bicha no jogo Mas é Eu não gosto dessa fruta não Daniel Eu sei que você o joguinho gosta Mas eu não Eu não Só te mostrar o cara do... O cara musculoso lá Batendo nos outros caras Ai que susto! Que susto! O cara musculoso lá batendo... Batendo... Batendo nos outros caras Ai meu Deus Daniel Cê tá se... Ela é um símbolo Cê tá se revelando aí Daniel É um símbolo de todos Aí depois cê fala de reclamar dos... Dos... Dos títulos dos vídeos aí Eu já tô vendo o título desse vídeo já Daniel Aham! Depois cê reclama né? Daniel e teu japonês É Daniel e os pornô japonês aí Aí depois cê fica bravo aí Daniel autista A cobra do Daniel Tá cada vez pior o negócio aí Agora vai ser o pornô japonês do Daniel Fica a ver... Ó o título desse episódio vai ser hentai japonês... Não! É... Cultura hentai com Daniel Não! Não! É... Porno japonês apresentado por Daniel Vai ser isso Não vai não Vai ser isso Não vai não Agora que eu falei Agora que eu falei vai ser isso Vou dar um subscribe Tudo bem Tudo bem Você que puxa essas coisas Daniel Você que puxa... Eu não vou... Dois contra um Dois contra um Não... Isso... Eu tenho que apanhar um... Ah então sabia que uns... Sabia que uns caras bombadão Isso aí que é... Frente como gay Porque eu vejo os hentai gay aí Que bom O negócio é gay E aí... Ah você ainda quer mostrar pra gente os hentai gays Daniel Vou mostrar vai ser a capa do episódio Não Não pode Isso não pode não Pode sim Mas é só a cara a capa do negócio Não Não vou mostrar agora Agora aqui Agora aqui ó Só vai... Só segura a periquita aí hein Daniel Não quero saber de periquita rolando o som tá aqui Você também hein Dioguinho Nossa... Se segurem vocês dois Eu sei que o fogo tá pegando aí Mas... Segura aí hein Eu sei que a bundinha tá pegando fogo Mas segura Ai Snor... Ai caramba que susto Para com isso Eu vou peidar na sua cara Fazer você ser... Cheirar E toma cuidado que pode sair coisa mais do que peida hein Pode sair peido sólido hein A chuva Olha... Não apagou a vez ainda Vai apagar AGORA NHAK NHAK Aeeeee Senhora rocha Como foi a ultima invasão aqui? Que? Que? No morro Tá ligado Tá vendo os buracos ali na parede ali Olha Dioguinho É tudo tiro olha É natural né? É tudo bala perdida É tudo bala perdida que o Daniel pega e bota pra gente comer a balinha Para de mandar mensagem Eita nós Eita a bicha pegou lá A bicha solta a franga agora Para já falei que eu não vou pagar 100 reais no anal Você fede Sniffy vovó Você fede Sniffy vovó Ah não a vovó não Ai meu Deus Ah não Como você até ia fazer na minha neta chorar Por isso eu vou te bater O que? Eu vou te bater Você vai perder Que? Que isso gente Será que ela fala isso no original? Agora vem o meu tio O Mike Aí Mike Piru O Shomishi ama piru Se a gente tivesse capturado um Shomishi De certeza chamaria ele de piru Piru A chuva faz bem para a alma menina Ele limpa as ruas de São Paulo Ele limpa esse Só isso para quem vai pegar o pico agora A pica Pica a chuva Ele limpa a poluição do ar menina É a melhor coisa que tem chuva Eita porra Eita porra Mega dreno Eita nois joguinho Olha Alguém ligou o ar condicionado do céu Alguém ligou o chuveirinho do céu Quando eu era criança Sabia que eu achava que chuva era alguém fazendo xixi Ai eu tinha tipo muito medo de entrar na chuva É sério Eu era uma criança meio estranha Assim como Era né Das histórias que vocês ouviram da gente De mim quer dizer Você já imaginou que eu era uma criança meio diferente assim Diferente não estranha Especial É especial Tipo o Dioguinho Dioguinho é uma criança especial Olha a caninha Olha a caninha Olha a caninha Sou especial Daniel também Eu sou especial Eu sou especial Do jeito do Daniel ele é especial também O que foi isso? Alô mamãe? Fique para a visita Acabou Calma Só falta isso aqui Ixi nada de ginásio Vai dar presente para nós É isso Para isso tudo que eu vim aqui Eu quero presente 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 Cadê? A gente está querendo nos comentários Ele está falando que o filho dele está indo para a liga Pokémon Puxador Ah o Puxador Esse item você equipa nos Pokémons Ele aumenta o EV de quanto eles ganham nas batalhas Só que ele diminuiu a sua velocidade É isso gente No próximo episódio Será? 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 Aí teria outro lado Eu já fiz Será que a gente vence do ginásio? Até onde? Confira no próximo episódio Vamos sofrendo o ginásio Até Tchau 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 Tchau